A ponta do papagaio vai sediar pela primeira vez o maior evento de windsurf das Américas. E eu estou recebendo aqui no estúdio duas pessoas que estarão no evento e vão contar um pouquinho pra gente. Estou recebendo o velejador, o Guilherme, e o organizador, o Rafael. Bem-vindos ao Jogo Aberto SC. Vamos falar um pouquinho desse esporte que a gente tem muito mar em Santa Catarina, né, pra velejar por aí, não é mesmo? Muito mar. Vamos esperando as condições bem favoráveis pro campeonato, tempo bom. Aqui as condições que a gente tem são o vento nordeste e o vento sul. Então, acredito que com o número de participantes que a gente está recebendo, vai ser um belo evento. Rafael, quantos participantes vão estar na praia? Hoje, até hoje, estão inscritos 31 participantes. A gente espera ainda mais uns 10 participantes chegando em cima da hora, aí que o pessoal ficou sabendo, né, então... E é um evento de ponta, né, do windsurf? É um evento de ponta, é um evento sul-americano, né, então a gente tem uma organização grande que está trazendo esses atletas de fora pra cá. Dá pontuação, dá destaque pros atletas, é importante pro local onde a gente está. Coloca Florianópolis e Palhoça no mapa, né, dessas organizações, desculpa, dos eventos, né, então isso é bem bacana pra nós. Guilherme, tu foi o que testou lá a raia, viu como é que vai ser, e aí? É, a gente, alguns meses atrás foi lá fazer alguns testes de raia e de equipamentos também. E vimos que as condições lá são boas de velejo, ontem dei um velejo lá também, sozinho, mas tem animal velejo lá. O pessoal vai esperar, então, bons ventos, bons... Um ótimo campeonato, velejo, assim, pertíssimo da praia, então quem quiser assistir, tá super convidado, assim, dá pra ver. É isso que eu ia perguntar, a gente conversava até antes, dá pra assistir, né, o pessoal que estiver lá na praia da Ponta do Papagaio consegue ver. Dá pra assistir, é próximo, é um local tranquilo pra chegar, facilidade de acesso, né, nós temos ali uma infraestrutura boa, facilidades, restaurantes, enfim, a própria estrutura do campeonato tá muito boa, então, estão todos convidados, familiares, amigos. E por que a escolha da praia da Ponta do Papagaio? Pelas condições, ali a gente tem um local que oferece condições com vento sul e vento nordeste, que são predominantes aqui na nossa região, né. Bom, então, lembrando, a gente tá encerrando já o Jogo Aberto SE, final de semana, começa agora dia 31 de outubro, é na quinta-feira, e vai até dia 3, o pessoal é só chegar lá na praia da Ponta do Papagaio, que vai ver bons ventos, bons velejadores, é isso mesmo? É, exatamente isso aí. Então tá bom, a gente vai continuar falando também desse evento que vai acontecer no final de semana, e eu te espero amanhã, meio de 30. Tchau, tchau! E aí